Filho, a gente tem que tomar muito cuidado com essa... Aaaaaah! Papai! Aaaaaah! Cadê a maninha? Eita, você tá... Você tá gritando pra Dedéu, hein? Tá maluco, filho? Eu falei pra você ficar quieto aqui nessa floresta amaldiçoada nessa ponte de vidro! Olha lá! Olha lá, pegou uma queen! Caminhão monstro pegou a maninha! Filho, a gente vai ter que ir até aquele caminhão monstro e tentar derrotá-lo! Galera, vai comentando aí embaixo o que você acha daquele caminhão monstro ali! Se ele é um super vilão ou se ele é do bem! A gente vai descobrir isso agora, né, filhão? Com certeza, paizão! Vamos devagar pra ponte de vidro não quebrar! Ai, cacilda! Isso aqui tá muito aterrorizante! Caracoliz! E tá me deixando com muito medo! Ficou enjoo, papai! Eu tô quase olhando! Ah, eu olho pra lá! Papai, olha lá! Filho! Filho, eu vou te pegar, filho! Não, outro caminhão monstro! Cadê você? Segura na minha teia! Pega! Aqui! Vem, 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 vem! Agora nós vamos ter que tentar subir lá em cima! Olha ali, tem outro caminhão ali! Vamos ver o que ele tá falando nas costas! Vamos chegar bem perto! Não, eu vou tentar pilotar ele! Eu acho que eu consigo dirigir esse caminhão! Calma aí! Sério, tenta, 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 papai! Ai, cacilda! Você é igual um parasita, papai! Consegui! Conseguiu, filho? Sobe, sobe, sobe! Nós somos um parasita dentro dele! Uau! Yeah! Uau! Filho, eu tô sentindo uma coisa estranha! Ok, papai, não! Ah! Não, papai! O caminhão monstro! Ah! Agora eu sou um monstro! Não, papai! Ah! Pode acelerar, criança! Acelera! Acelera! Acelera, Jesus! Papai, não faça isso! Ah! 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 Meu Deus, é o McQueen! Meu Deus! Se esconde, se esconde, se esconde! Não! Meu amor! Olha o que ele fez fazer! Ele tá, papai! Não, papai! McQueen, eu não vou deixar você derrotar a minha família e sair dessa impune, seu salafrário! É isso que você pensa, aranha! Eu vou devorar toda a sua família, acabar com eles, ossos por ossos, e depois fritar a carne deles e pulir no jantar! Impossível! Eu nunca vou deixar você fazer isso comigo! Comi! Papai! Cadê o McQueen? Eu não sei! Simplesmente deu um raio e ele sumiu, mas pelo menos nosso caminhão monstro tá aqui! Papai! E a maninha e a mamãe? O que iremos fazer? Eu tô muito chateado com isso! Ah! Ah! Deixa o like! Gente, mas só tem uma opção agora da gente se vingar da minha família e tentar ressuscitar a minha família! Como? Eu vou ter que simplesmente ir atrás do Relâmpago.ex! Ah, papai! Graças ao bom Deus, nós temos o Relâmpago Carro Monstro! Sim, a gente vai poder usar esse carro monstro pra ir atrás do McQueen do Mal e derrotá-lo de uma vez por todas e a gente pode passar com essas rodas gigantescas por cima dele! Sim! Vamos amassá-lo, papai! Agora você pilota! Ah, eu posso até pilotar, filho, mas temos um problema! Aonde será que o McQueen.exe foi? Hum... Olha só! Garanto que ele foi pra algum lugar de carros, uma pista de corrida ou algum lugar da mecânica! Hum, tá! Ele foi em algum lugar de carros, mas ele é um carro do mal! Ele pode ter ido pra concessionária do Simeon! Verdade! Ou ele foi numa mecânica abandonada! Ah, ele pode ter ido pro Ferro Velho! Isso, papai! Ele foi pra ele comer... ...olho sujo e podre! Tive uma ideia! Vamos pegar o nosso McQueen monstro e ir até o Ferro Velho atrás do McQueen.exe! Mais jeito com o seu... Ah, caiu na minha cabeça o poste! Então bora lá! Yeah! Estamos chegando aqui, filho! Papai, o Ferro Velho! Olha só! A gente vai ter que ficar no silêncio, tranquilinho... Ah, meu Deus! Eu já tô vendo alguma coisa horrível! Ah! Ah! Papai! Ah! Eu não aguento isso! Eu tenho muito medo! Ah! Calma, filho! Calma, filho! Vai ficar tudo bem! Meu pai tá aqui e eu não vou deixar nada de errado acontecer contigo, tá bom? Tá! Papai! Olha lá em cima da ponte! O McQueen com certeza quebrou aquilo lá e pula por cima! Meu! Meu Deus! É verdade! Nossa! Cuidado que esses carros, eles são tipo McQueen! Eles não podem ver você! Tá bom, tá bom, tá bom! Tem uma garota ali, papai! Tem uma moça... Nossa! Ah, não, papai! Ela tá muito mal! Eu acho que já era! Ela se está no chão! O carro passou por cima dela, papai! Sim! Vou tacar um explosivo no rabicó dele! Olha, tem outro aqui! Esse tá flutuando! E tem mais uma garota no chão, papai! Nossa! E ela tá de biquíni! Provavelmente ele pegou ela na praia e trouxe até aqui! Verdade! Houve aplicativos! Sim! São os Uber! Isso, papai! Esse pacote econômico de Uber deve dar o que falar! Olha! Tem mais alguma passageira morta! Papai! Que que é isso? Ele deve ter uma estrela só! Judiação! Ela tava indo comprar pão pra sua filha! Que droga! Ai, caramba! Tô ficando assustado! Parece que o McQueen é muito malvado! Olha quantas pessoas ele tá devorando! Papai, essa daqui tava cortando algum jardim! Provavelmente! Tá, agora eu vou começar a ignorar todas porque são muitas, né? Se eu ficar parando em casa... Agora, vamos, 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 vamos! Ó, papai! Cuidado, cuidado! Parece que você tá chegando no fim! Ah, olha ali! Os rastros estão até aqui! E tem o McQueen ali junto com o Sonic.exe! Eles estão tramando alguma coisa, papai! Ele tá conversando alguma coisa com o McQueen! Pera, vamos chegar mais perto pra poder espionar aqui! Tá, que vergonha! Psh, psh, psh! Ele não pode te ver, papai! Se esconde! Pronto! Ele tá falando de costas pro McQueen! Ele tá ignorando ele, papai! Ah! Olha pra mim, cara! Eu tô estacionado na vaga! Você que saiu! Tá me entendendo, Sonic? Você tá estacionado numa vaga que não pode, McQueen! Olha só! Vou fingir que você não é nada pra mim, ó! Lalalalalalalala! Eu tô parado na vaga de deficiente e eu não ligo! Como eu sou um malvado! Aquele Homem-Aranha não perde por esperar! Papai! Filho! A gente vai ter que... Aí! Pelo amor, McQueen! Toma essa! Vai no sonho! Nossa! Toma! Uhul! Papai, a mamãe deve estar naquela escada lá em cima! Filho, a sua mãe morreu hoje com essa irmã! Mas, papai, nós iríamos ressuscitá-las! E lá em cima está a pílula junto com a mamãe! No final, filho... Filho, não existe isso de ressuscitar! Desculpa, pai! Filho, desculpa! Eu lamento! Eu também tô muito chateado, mas não existe isso! Pela tristeza do Bebê-Aranha, deixa o like, pessoalzinho! Se inscreve no canal! Agora eu sou um pai solteiro! Ah, nem todo final é feliz, mas pelo menos nós derrotamos os vilões! Obrigado por tudo, pessoal! E deixa o seu like pra que no próximo vídeo a gente consiga ressuscitar a nossa família! Por que que o Aranha está fazendo isso? Ele tá derrubando todas as suas namoradas do prédio! Eu não entendo por que que ele tá fazendo isso! O Bebê-Aranha vai ser o seu ajudante e no final ele vai confessar por que que tudo isso tá acontecendo! Acompanhe essa história e descubra por que que o Aranha está maluco! O Homem-Aranha está prestes a derrubar a sua namorada do prédio! E ele vai pegar o mega carro dele e olha só o que ele vai fazer! Ai, ai! Eu adoro dançar twerk na borda desse prédio! Então vai dançar lá embaixo! Toma! O que que vai acontecer? O carro vai cair! Será que ele vai cair? Meu Deus, olha lá caindo! Uau! Caraca! Conseguimos cair de pé! Ah, cadê, cadê minha namorada? Oi, Gwen! Ai, Homem-Aranha, seu machista! Não, eu fiz isso com... Não, não, não! Devore meu carro! Não! É, Homem-Aranha, você não se deu muito bem! Mas por que que ele tá derrubando a namorada dele do prédio? Vamos ver quem mais ele vai derrubar! Ah, eu vou cair! Não, 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 não! Eu vou cair, vou cair, vou cair, vou cair, vou cair! Ah, Homem-Aranha vai... Ah, papai, o que você tá fazendo aqui, papai? Peraí! O Homem-Aranha veio derrubar a sua namorada e quem está ali é o Duende Verde com uma baduca! É melhor se esconder! Se esconde, se esconde, se esconde, se esconde! Ele não pode ver a gente! Eu não sei como que ele não viu! Olha só! Será que ele não viu a gente, papai? Ah, não sei, Bebê-Aranha! A sua mãe... Papai, ele vai cair! Ele vai cair, papai! Será que ele vai cair? Olha, papai! Não, Bebê, ele não vai cair! Eu preciso que você derrube ele! Não, 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 não caiu, não caiu! Agora eu vou derrubar ele! Eu derrubei, papai! Pronto! Mas ainda bem que a tua mãe não escutou, porque agora eu vou fazer uma coisa com... Cadê o Duende? Ih, rapaz! Foi nem pra baixo, papai! Obrigado, Bebê! Agora o papai vai fazer uma coisa com a mamãe que talvez você não deva olhar! Eu vou derrubá-la do prédio! Caraca, papai, mas o que a mamãe fez? Ah, segredo! É segredo! Um, dois, três... Não, 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 não! Ai, mas eu sou muito... Papai, eu vou derrubar a mamãe pra você! Derruba! Cadê, cadê, cadê? Vamos ver, vamos ver, vamos ver! Ah! Ela caiu! Yes! O Bebê Aranha... Acabou ajudando ele, mas eu não tô entendendo porque o Aranha tá fazendo isso! Quem mais ele vai derrubar? Olha só quem tá lá! Não! Ai! Ele me derrubou! Olha só quem tá lá no outro prédio! Vocês não conseguem ver, mas a Ravena está lá! E a gente precisa fazer um salto dessa rampa até aquele outro prédio! Mas você... Teste aí! Ai, papai! Você me derrubou! Ai, deixa eu dirigir, papai! Olha, se você parar de me encher o saco, eu deixo sim! Vai lá! Sobe, sobe, sobe! Você quer que eu pule lá, papai? Sim, pro outro prédio, bebê! Eu quero ver se você é bom mesmo! Vamos ver se eu vou conseguir! Vai! Uhul! Vai, 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 não, não, não! Meu Deus! Ah! Uhul! Você conseguiu! Xiii! A Ravena está ali! Olha ali, olha ali! Eu tenho que achar uma forma de pegar aí bem do lado dela pra eu não cair! Papai, a fraqueza da Ravena é cajado mágico, papai! Cajado mágico? Sério? Deixa eu ver se eu tenho um aqui! Porque ela é uma feiticeira! A única fraqueza dele é um cajadão! Vamos ver esse cajado mágico se a gente... Vai, papai, bate nela! Ai, papai, calma, calma, calma! Vou ter que usar o meu! Calma aí, aqui! Aqui, ó, eu tenho um taco de baseball! Pronto, pronto, pronto! Mas eu acho que pode ser um cajado também, ó! Você vai derrubar? Eu vou derrubar! Desculpa, papai, vai, derruba, derruba! Vai, vai, vai! Toma! Ela caiu! Deixa eu ver como que ela ficou! Ai, meu paraquedas! Olha, mais uma namorada que o aranha derruba! Meu Deus do céu! O que, bebê? Eu não tô entendendo por que você tá derrubando em todas as suas namoradas, papai! Nada nessa vida faz sentido, filho! E eu vou atrás da próxima! Eu também! Sobe aí, garopa! Uhul! Estamos com um mega problemão, filho! Oh, papai! Estamos com um mega problemão! Nós precisamos subir aqui nessa ponte, mas nós não temos uma moto pra subir pelo cantinho! E aí, papai? O que a gente vai fazer? Toma! Eu tô falando essa... E aí, você não tá entendendo nada, garoto! Clique essa merda dessa arma! Atirar com o pinhão nos outros, papai! Você deixou... Caraca! Bebê, eu quero ver se você é bom... Vamos ver se o bebê-aranha é bom pra dirigir a moto e subir pela ponte! Subir pela ponte? Ah, pela ponte ali! É, a parte vermelha ali, bebê! Vai, bebê! Vai, bebê! Ah! É muito difícil! A Ladybug tá lá em... Não, 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 não! Ah! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Eu te mereci um! Não, não, não! Ah! Papai, eu tenho habilidade! Eu tô aqui, ó! Acabei de perder essa moto! Vou pegar outra! Vai, bebê! Agora o papai vai ensinar pra você como que é passar pela ponte! Não vai, papai! Cuidado! Se você cair, você... Você é um... Um... Um boçal! Tá bom, tá bom, tá bom! O quê? Vai, papai! Vai, papai! Papai tá conseguindo! Vai, papai! Vai! Vai! Vai, papai! Vai! Uhul! Ah! Opa, opa! Eu te confundi agora, hein! Uhul! Pronto! Olha lá! Ladybug! Ladybug lá! Vai, bebê! Vai, bebê! Vai, bebê! Agora! Vai, bebê! Vai, bebê! Vai, bebê! Vai, bebê! Toma! Uhul! Yeah! Meu Deus do céu! O bebê pulou! Yeah! Agora só falta... Papai, ela tá dentro d'água! Tá dentro d'água, mas agora só falta a minha outra namorada! Pronto, bebê! Chegamos aqui e... Vamos ver quem tá lá em cima! A última namorada do papai! A She-Hulk! Caraca! É a mais potente, poderosa e forte! Agora a gente vai ter que escalar com a nossa teia aqui! Pronto! Agora a gente sobe pela escada e eu acho que a gente vai conseguir, hein, bebê! Muita calma nessa hora! Será que a gente vai conseguir sem... Sem... Deixar a gente cair junto? Com certeza, bebê! Porque nós temos super habilidades de... Ah! Aranha! Ah! Ah! Olha só! Agora o papai conseguiu! E a gente tem que derrubá-la com muito cuidado! Papai! A gente tá passando pelo cima... Por cima de vários cocôs! Ah! Que nojo, bebê! Isso é um... Um processador de cocô! Papai, eu acho que você pode usar a sua bazuca dessa vez! Será que era bom? Toma! Será, bebê, que vai ser bom explodir ela? Eu acho que vai ser um cabum muito incrível! Ah! Eu não vou fazer parte disso, quer ver? Ela não vai pular, não dá... Nossa, ela vai acabar andando pra frente, papai! Não, deixa eu tentar, deixa eu tentar! Vai, 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 vai! Ali, ó! Não, tem que segurar um pouquinho, bebê! Ela pulou, bebê! Yeah! Uhul! Derrubei todas as minhas namoradas! E agora nós vamos descobrir por que o Homem-Aranha estava fazendo isso! Papai, papai, mas por que você derrubou elas? Deixa o papai contar! Num tempo muito triste! Um dia o Homem-Aranha estava chegando na sua casa que ele comprou na favela e quando ele menos espera, ele é atropelado! E ele encontra todas as suas namoradas beijando alguém! A Gwen estava beijando o Duende Verde, a Chihook e o Ryder! E quem que estava ali? A Mulher-Aranha, o Homem-Aranha do Deserto! E a Ravena estava beijando o Miles Morales! Ele ficou muito pistola e resolveu dar o troco! E foi assim que o Homem-Aranha se tornou Coração Duro! Eu espero que vocês tenham gostado! Deixa o like e tchau! O Homem-Aranha do Deserto!